Salve moçada, vamos mandar aqui uma música para o Juliano, se você quiser uma música com seu nome, deixa aqui nos comentários, bora para cima, vem conferir como ficou o resultado dessa moda, chama! Amigo, parceiro, é um guerreiro, você é demais, chama! Cê sabe que és especial pra mim, que tenho um enorme carinho por ti, você é Juliano, amigo, parceiro, é um guerreiro, você é demais, você é Juliano, amigo, parceiro, é um guerreiro, você é demais!